Sejam bem-vindos ao Tupré, eu sou o Sandalias e vamos lá, e vamos conseguir, tá, vou dar uma baixada nesse som, tá muito alto, meu Deus, som alto pra caralho. Vamos testar aquele Dreadout 1, o 1 achei tão legal, o 2 foi tão chato, meu Deus, que jogo chato, que joguinho chato, Dreadout, meu Deus, nem vou jogar, nem vou continuar jogando não, muito chato, muito parado, aquele papinho besta ali, o volume da música, esse aqui posso tirar já. E aí, fechou, aí, joguei a, não salvou essa porra, salvou, eu acredito, não deve ser tão difícil também, né, ou eu sou muito burro também, zero hora. Eu posso ser muito burro também, né, porque esses jogos eu sempre sofro pra passar, né, pode acontecer de eu ser burro, pode acontecer, não posso dizer que não. Mas vamos lá, eu achei legal, eu acho legal esse tipo de jogo e de estratégia. Após anos de uma guerra sem fim, a humanidade finalmente havia encontrado paz. Não tem a ver com o Gear 5? Quando um novo e monstruoso inimigo, sombrio em seu lugar, imergiu das profundezas, e deixou o nosso mundo em ruído. Esse tem a ver com 5, será? Eu acho que sim. Nossa determinação é ainda maior. Amigos cirurgiáticos. Hoje, a coalizão dos governos ordenados. Contra-ataca. Essas malditas, esses loucuros, não avançarão mais. Eu, presidente Franco, autorizei um ataque planetário completo do nosso arsenal de armas do Marcello da Moração. Hammer down. Hammer down. Não tô vendo pra nenhum personagem, ele parece muito filho do coiso, do Fênix. Mas eu acho que não dá nada a ver. Eu acho que é outro cog. Se anima, saudade. Se consegue sobreviver às merdas do Preston, sobrevive a qualquer coisa. Ele tá torrando o mundo todo pra matar os grupos, sargento. Será que eu vou ver eles de novo? Eu não sei. Espero que sim. Procurando abrigo? Chega aí, vai. Junte-se a nós. É melhor atender, hein. Pris-tele. Não, você errou o gear. Eu só comando a oficina. Você tem suas ordens. Controle desligando. Deixa eu adivinhar Você também vem junto Bom, já que insiste Por enquanto só vai os dois Pra ensinar os movimentos básicos O que tem que fazer Os bagulhos Acho que vamos ter que seguir a pé O 6C tá logo ali O 6C Passei pro C, eu acho, no 5 6C, Aldair Aldair Journey Hammer Burst Soldados à distância Use a cobertura de habilidades defensivas Perdoe o inimigo Errou Caralho, tem 4 Procura cobertura, Dias Você esqueceu como luta na oficina? Ah, deve ser Tô com o drone na linha de mira Iniciando ataque Tchau Um caiu Alvo abatido Tem mais um por perto Ah, dá pra pichar duas vezes? Droga O Groove tá escondido Temos que flanquear Entendido Indo pra posição Caralho Caralho, agora Cara, do lado Do bicho Devia ter ficado no buraco Groove Acertou Não, se não Errou Ah, que dia Toma palhaço Inimigo Eliminado Eu consigo direto nele Lá Palhaço Carrega Carrega Ele não carrega Essa porra Munição Ah, munição Tá cheia Hum Eu vou Explode Não ци deta ıl Vários rats vindo Não deixa chegar perto Aqui não vai conseguir acertar ninguém Ele quer que eu morro pra cá Patrulhar é a melhor opção Caralho, porque eu não consigo colocar essa porra Como é que eu patrulha essa porra? Se não me engano, patrulha, dispara E dispara em qualquer alvo que invada o sumir Diferente do turno dessa unidade Será que eu tenho que ir até o final? Não morreu Errou! Tá patrulhando, filha da puta! Ainda bem que ele... Ah, eu posso interromper a patrulha Hum... Não morreu Tenho uma coisa especial para aquele drone Mais? Puta que pariu Mais inimigos Espero que esse documento seja importante mesmo Não é pra gente, sargento Vamos pro C e C, senão vamos fritar Estamos protegidos aqui Descanse em pedaços Vem, vem Oi? Já? Mas muito corrido, né? Em cima da hora Muito corrido, a mulher não correria Tá tem, Bastão? Eu cuido desta área Eu cuido desta área Acaminho Positivo Acabou bala? Acabou bala? Ah não, não erra não Filha da puta Tem que sair daqui Vamos lá O mundo acaba de ficar um pouquinho menos feio Filha da puta Prontos ou não, babacões Tô quase sem munição Pegue esse último grupo Corre carregando Isso, deu uma alfa Pro C e C Avançando Apresentando Eles tão vindo Pô, tem mais É hora de botar a mão na massa Pode deixar Eu pensei que tivesse mais Fudeu A gente tem cara com o bicho Nossa, como é que vai matar esse bichinho? Esse bicho é uma foda Matar no Gear 5 Imagina Tática O que a gente tá procurando? Esse é o arquivo mais confidencial deles Mas que porra é essa? Tem tempo pra ler isso depois A gente vai fazer um passeio e tanto Não Já falei pro Prescott Não faço mais essas merdas Caralho, o Hammerdown destruindo, detonando geral Eu acho que é o Hammerdown O Hammerdown que era um raio assim que destruia tudo O Hammerdown O Hammerdown O Martelo tá vindo rápido Vamos voltar pro APC Merda O River trouxe reforço Aí vem eles Não temos tempo pra isso Usa uma granada e acaba com eles Com prazer A Carabaça tá caindo Pá Quatro coelhos numa cajadada só Abate o resto pra gente evacuar O que? O que? Aí que eu faço Avançando Avançando Filho da puta Nossa Nossa Eu vou meter o tiro Filho da puta Beleza Vamos em frente Vamos nessa Mudando de posição Toma essa Toma essa Filho da puta Tô indo pra aí Tô indo pra aí agora Tô indo pra aí agora O Hammerdown tá destruindo tudo Ótima porra Ótima porra da rota Ótima porra da rota O Hammerdown Eu ia fritar eles Puta que pariu Uma coisa eu admito pro Praskal Ele é meticuloso Bora Vamos dar um jeito de voltar Meio fodido Meio fodido esse lugar Tô errado É bom que o nosso OPC não esteja assim também Ou vai ser uma longa jornada até o bunker Caralho Tá lá na frente Puta Atividade inimiga aqui Bora fazer valer Então é onde essa atividade inimiga Botando pra quebrar Aqui Sim Essa missão vai te fazer bem Dias Ah, que seja Não se faça de bobo Você tava em total ascensão nos escalões Do nada decide se sujeitar à oficina Por quê? Pra ficar bem longe das missões do Praskal Lá vem a bagunça Vamos botar pra mim Parece um buraco de emergência Vai lá pra cima Os Grooves já vão sair Já estão de volta, é? Acho que o martelo do Praskal não adiantou Deve ter uma coisa que vale a pena O que é que vai sair desse buraco Nossa, maluquim Os Drone Hammer Bust 3 Buraco de emergência Gera inimigos a cada turno Fecha com explosivo após a primeira onda Tem Locust vindo do céu Fica da puta Já ficou na posição do meu Joga uma granada no buraco de emergência Vão continuar saindo se não fechar Acha que nunca viu buraco de emergência, Sargento? Caraca, foda, hein Meu Deus Os caras entraram em patrulha Pra me foder também, né? Isso, vambora O que é que vai sair desse buraco de emergência? Tudo pronto Lançar na graça Geração que o GnL reanima Ah, esquece Enganada Tomou Armas destravadas Posiciona uma granada no local dessa unidade Só pode haver duas granadas nos posicionados Vou fazer o seguinte Vai me ver Posicionar uma granada aqui Nossa, me acertou no aqui Me apresentando Toma Palhaço Até eu senti essa Examinando agora Se preparem Eles não aprendem Toma Toma Caralho, errou Isso deve ajudar Ah, não Pau Se vudeu Palhaço Palhaço Hoje não, Grubi Deixa eu ver Deixa eu ver o mapa aqui Vou esticar um pouco as pernas Grubi tem movimento Pau 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 Chatinho Vem, eles vão vir correndo Que eles são Meninos loucos Quase dois morreram Cara, dois pulos O quê? Vem Em posição Em posição Positivo Estou quase sem munição Agora eu tiro de misericórdia Prontos ou não, babacões Tchau Toma Sim Cara, vai ser Tá foda isso aqui Vai ser foda essa parte Não tem nem posição ali pra chegar lá Positivo Dá uma corrida aqui e dá um endo turno Vai Se prepara Bora Vamos que vamos Vai Tudo pronto Não Acabou Não sei que nem ia conseguir não Toguei o foda-se pra eles agora Tem comum Tem comum cano duplo E tem comum pente de perito E tem comum pente de precisão Vambora Vambora